O casal que teve o trailer que servia como lanchonete roubado, vai conversar com o Branquinho agora, aqui no Cidade de Alerta. Eu quero que você coloque a imagem pra mim, põe a do trailer bonitinho, gente. Tem a imagem aí no clipe de vocês, esse. Gente, vocês veem que é um negócio do trabalhador, velho. É um negócio do trabalhador. O que o bandido quer fazer com isso, Douglas Branquinho? Pois é, Silvia. Inclusive, o Leandro e a Lívia, que estão em Goiânia há cinco meses, há três, ele conseguiu terminar esse trailer dele e começou a vender os lanches. Eles vieram de Palmas. Ele trouxe o trailer de lá. Foi lá, quando ele ainda trabalhava de segurança, que ele começou a construir ele mesmo esse trailer vermelho aí. E aí, quando chegou aqui em Goiânia, vieram pra Goiânia tentando a vida. Eles têm esse menininho aqui que tem quase dois anos e uma outra menininha de oito. Vieram só os quatro, com a cara e com a coragem e com a disposição pra trabalhar. E estavam trabalhando. Eu tô aqui na região do setor Urias Magalhães, aqui é a Avenida Mantiqueira, logo ali acima, tá o Cemitério Parque. Na esquina, aqui, de onde eles moram, eles estavam comercializando os lanches. E estavam felizes trabalhando. Até que na última sexta-feira, de sexta pra sábado, os ladrões safados, vêm ali pela avenida, descem no Gol, branco, param aqui, o trailer tava bem ali. E aí, depois que eles furtam, ó, dão no pé. Deixa eu conversar com o pessoal aqui pra eles explicarem melhor essa história. Como é que foi, Leandro? Foi a partir das duas horas da manhã. O carro passou na rua do lado direito. E eu acho que as pessoas desceram e eles deram a volta, né, com o carro. Enquanto eles estavam cortando o cadeado, cortando a energia que tinha a geladeira ligada. E aí o Gol dava a volta, né. Aí eles deram a volta. E aí, duas e cinco da manhã, eles engataram aqui no carro e saíram. E a última vez que nós vimos nas câmeras, conseguimos as câmeras, eles estavam lá, sentido Guanabara. Ali na região Guanabara, Vale dos Sonhos, provavelmente pra aquele lado ali. Ele era um trailer vermelho, no ACM. Ele não tinha nenhum adesivo, né, ele é todo vermelho. E o Gol é um Gol G3, branco, todo branco. Mas não dá pra ver a placa. Não dá pra ver a placa. E você registrou a ocorrência? Registrei a ocorrência, na delegacia. Registrou a ocorrência, na delegacia, aqui no setor Urias Magalhães. No setor Urias Magalhães. E aí tá essa procura. E aí quem tá vendo, inclusive, pode também ajudar. E vocês, Lívia, é de onde vocês estavam tirando ali com dificuldade, né, a renda de vocês? Há meu áudio aqui, Alex. É lamentável nessa situação, porque a gente veio aqui, né, trabalhar como cidadão do bem. Aí veio um abençoado desse. Abençoado não, tribulado, né. Roubar, né, tirar força, o nosso sustento. Porque nós temos família, nós moramos de aluguel, né, nós viemos pra Goiânia, né, tentar melhorar de vida. Né, e acontece essa situação. Nós estamos muitos arrasados, entendeu? Muito arrasado mesmo. E essa pessoa simplesmente pegou como se fosse dele. Entendeu? Pegou prontinho, bonitinho, não quer trabalhar não. Quer tirar as coisas do cidadão do bem. Por que que não vai trabalhar? Igual nós. Meu esposo passou um ano pra montar esse trailer, ele mesmo que montou, entendeu? Aí veio um tribulado desse e foi e rouba. Porque é ladrão safado. Silvia. Branquinho, faz um favor. Esse programa aqui é tão solidário. O nosso telespectador, ele gosta tanto de ajudar. Pergunta se eles têm algum pix. A gente pode colocar aqui durante a entrevista. As pessoas podem ir mandando pix. Porque eu acredito, vamos pensar, claro que tem a investigação da polícia, tá mostrando no Cidade, a pessoa que identificou um trailer vermelho chegando em algum setor, pode denunciar pra polícia civil, 197, diz que denuncia a polícia civil, pode até ligar aqui, ó, 32549219. Mas pra ajudar a família, mais rápido é o povo. É, é o que eu falo, pessoa humilde, gosta de ajudar a pessoa humilde. Passa o pix dele, se ele tiver. Vamos agora, vamos agora que a função social nossa também ajudar. Então vamos lá, pessoal, de cabeça se tiver. Porque, assim, a investigação vai seguir, a polícia vai tentar encontrar o ladrão safado, mas nós temos um público muito grande que apoia quem trabalha, quem quer, né, com honestidade ganhar a vida. Vocês estão precisando, vocês têm alguma chave pix pra que o nosso telespectador possa ajudar, né, vocês a tentar até reconstruir aí, comprar um trailer novo, algo assim? Você tem uma chave pix? Sim, tenho. É meia dois. Primeiro, então, vamos lá, é telefone. Se quem puder anotar aí, viu, pessoal, já vai anotando aí, telefone 62-981-00-994. Alguém tiver informação sobre o trailer, nos ajuda. Repete de novo, vamos lá. Chave pix, telefone. Um número por vez, aí. Meia dois, o DDD, 981-00-09-94. Lívia Ferreira dos Santos. Tá anotado, então, pessoal, quem puder ajudar aí, a gente também vai cobrar a investigação pra que se encontre esse trailer, mas pra quem puder ajudar, até porque o pessoal tá sem trabalhar, né? Isso mesmo, tava eu e meu esposo, né, trabalhando no trailer, era essa a única renda que a gente tinha pra manter a família, pagar aluguel, as despesas, né? E, geralmente, a gente tirou tudo nosso, né? Ficamos sem chão. Estamos aqui de mãos hartadas, né? Só confiando mesmo em Deus, no trabalho de vocês, da polícia, pra que a gente possa ter o nosso trailer de volta. E eu creio, né? Silvier. Branquinho, pergunta pra ele quanto que ele precisa hoje pra montar um trailer igualzinho que ele tinha. Quanto que você precisa hoje pra conseguir montar um trailer ali, mais ou menos, parecido com o que você tinha? Você sabe um... Dezesseis mil reais pra montar ele, fora a geladeira, a chapeira, a mesa... Ainda foi isso lá dentro, né? Foi tudo. E foi também botijão de gás, pratos, mais ou menos essa média. Com tudo que tinha ali dentro ali, mais ou menos uns 30 mil. Então, quem anotou aí, né? Anota aí a chave Pix, que é um telefone. Vamos ajudar, pessoal. E que esse trailer também a gente torcer pra que ele seja encontrado. Silvier. Obrigada. Gostei dessa mulher porreta, viu? Me identifiquei com ela. Essa é das minhas. Obrigada, viu, Branquinho, pela sua participação. Gente, vou pedir pra que você faça a sua doação, viu? Tem gente que faz doação de dois reais aqui, mas num coração tão bom, tão grande. Agora, você que é empresário, ferragista, sei lá como é que chama o negócio e constrói, vamos ajudar ele até essas coisas. Não precisa ser uma geladeira novinha, tudo novinha, não, gente. É devolver o trabalho pra ele, que é o sustento da casinha dele, dessa família inteira. É devolver o trabalho pra ele.